Um evento com a presença de autoridades e convidados marcou o lançamento do Blumenkuchen, o festival blumenauense da cuca. A ideia é que as padarias e confeitarias comercializem cucas com preços especiais. A cuca alemã faz parte da cultura da cidade. A cuca é muito importante na nossa gastronomia, ela foi trazida pelos imigrantes europeus. Basicamente ela era de farofa apenas e com a imaginação do brasileiro foram sendo incorporados outros componentes. Hoje temos diversos sabores, mas a ideia é justamente promover essa iguaria gastronômica que nós temos porque ela é muito importante para a nossa região. Quais são as regras desse festival? Nós convidamos os estabelecimentos participantes, não cobramos qualquer valor, eles são todos convidados, recebem o material publicitário e é uma oportunidade as padarias e confeitarias a promoverem esse produto e o retorno que nós temos é que efetivamente, durante os outros eventos, nos outros anos, durante esse período o consumo realmente aumenta bastante da cuca. Então atingimos o objetivo que é promover a cuca. A procura pelo festival este ano foi maior que o ano passado. Trinta estabelecimentos estão participando do evento. Mais um momento de nós divulgarmos esse doce tão querido em Blumenau, tão querido no Brasil, porque a nossa cuca sai daqui para diversos lugares do Brasil. É uma oportunidade do nosso cliente comprar a cuca num preço especial, certo? Provar cucas de diversas padarias, são trinta padarias esse ano, ano passado foram vinte e quatro, esse ano são trinta padarias participando, o que demonstra o sucesso do festival das cuca, do Blumencooka ainda. Certo. E a ideia é colocar a cuca à disposição de todos nesses trinta estabelecimentos, é isso? Exatamente. No mínimo dois sabores por dia estarão em promoção. Cada um vai fazer o seu sabor, cada um vai fazer o seu tamanho de cuca, cada um faz o seu preço, mas todo dia vai ter um preço especial em pelo menos dois sabores na cuca. Informações sobre as empresas participantes do festival podem ser adquiridas através do Facebook do Parque Vila Germânica. O Festival Blumenauense da Cuca faz parte da agenda de aniversário de Blumenau. É um evento marcante que nos dá a condição de fortalecer ainda mais uma dessas, que é a nossa tradição da cidade, que veio com os nossos imigrantes e que foi se aperfeiçoando em matéria de sabores, em matéria da nossa criatividade. Os nossos imigrantes alemães e italianos trouxeram essa tradição e nós aqui como cidade fomos aperfeiçoando. Mais esses dias e essas padarias vão poder fortalecer ainda mais aquilo que é uma marca da cidade, que é uma tradição da cidade, que é as nossas cucas.